Olá, líderes! Tudo bem com vocês? Meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog raiz, meu bem! Eu não sei nem se eu sei, mas gravar vlog. Que dirá raiz? Mas nós vamos lá, nós vamos tentar, entendeu? Deu vontade e é isso. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, é o seguinte, eu dei um pulinho no mercado, a gente fazia tanto tempo que eu não ia ao mercado, eu tava pedindo só por delivery, mas é aquela coisa, né? Não é a mesma coisa, entendeu? Só que o bom é que você gasta menos, porque você pede aquilo ali, aquilo ali acabou, acabou, entendeu? Porém, você vai, né? Eu amo escolher, legume, verdura, essas coisas assim, então eu decidi ir e tal, e aí comprei um peixinho, que eu também tava com vontade de comer um peixinho, aí comprei um peixinho e eu vou fazer no forno, eu nunca fiz peixe no forno, vai ser a primeira vez, então eu não sei o que vai dar isso, mas vambora. Porém, o contra de você ir ao mercado, no caso, é que menina, você chega lá, você vai vendo um montão de coisas que você não tava nem precisando, mas aí você quer levar. E quando você vai ver, você não compra nada e sai o olho do catingoso. Olha, doideira, mas vamos lá que eu vou ter que limpar aquela compra todinha ainda. Que, ô meu Deus, né? Ô luta, no nome de Jesus, tá perto de acabar essa loucura. Então vambora. Se bem que, né, eu sempre limpo tudo antes de guardar, porém agora a gente fica mais neurótica, né? Tchau, tchau. Deixa eu mostrar aqui rapidinho o que eu fiz. O que eu comprei é... Acabei de lavar, ó, tudinho, lavei. Aí aqui tem tomate, abobrinha, berinjela, pepino, japonês, eu acho que esse é batata doce. Esse daqui é um kiwizinho e tem maçã ali também. Fui, na verdade, pra comprar legumes e verduras, né? E no fim... Ah, eu não sou preguiçosa, tá? Eu sei que isso daqui é um adianto de vida, mas não tinha repolho roxo, repolho mesmo. Mas meu, eu adoro pra salada e tá do mais. E tá do mais não, e tudo mais. Porém, não tinha e eu fui e comprei assim mesmo, mas enfim. Isso daqui é... Qual é o nome disso aqui, pô? Couve-flor. Tem alguns miojinhos aqui pro dia, né? Da preguiça, iogurte, alface. Essa melancinha é muito fofinha. Uvas que eu amo, porém eu tenho alergia, mas me ajuda a fazer o cocô. Então, eu amo. Ah, e palmito pra salada. Comprei esse daqui. Ah, e olha esse peixinho que eu vou fazer hoje. Que eu fui lá pra comprar. Tava com vontade mesmo de comer. Nunca... Não sei se eu já comi desse ou não, porque não... Entendo de nome de peixe, eu só sirvo pra comer. Mas eu vou fazer hoje. Aqui tem couve. Umas coisinhas que não podem faltar. Porque eu sempre faço também arroz cremoso e tal. Aqui tem um champiãozinho. Azeitona roxa. Uns temperinhos que eu gosto. Ah, comprei esse frango aqui também. Gente, salva vidas, tá? E eu que não gosto muito de mexer com frango essas coisas pra não estar limpando. É ótimo, maravilhoso. Tem também peito. Tem coxa também, que é uma delícia. E é rapidinho. Calabresa, cadê? Tem que ter um baconzinho aqui também, que não pode faltar. Pera, o meu feijão. Lentilha. E ervilha não pode faltar também aqui em casa, porque eu gosto de fazer um caldinho. Comprei temperinhos também. Tipoca. Ai, esse negócio aqui é muito bom, gente. Esse queijo ralado aqui é maravilhoso. É uma delícia. Pra colocar em sopa. Comprei isso daqui também, porque faz tempo que eu não como. E um extratozinho de tomate, né? Molho de tomate. Enfim, acho que foi isso. Ai, comprei esse aqui também, porque não tem glúten. E é isso. Ah, tem um negócio... Ah, tapioca também, que não pode faltar na minha vida. E tá faltando um negocinho. Cadê? Molho branco, que eu vou usar no peixe, no forno. Ah, comprei granola também pra eu tomar com iogurte. Ai, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu amo temperinhos e tals, né? E aí eu sempre faço o possível pra comprar lá na casa de produtos naturais. Dessa vez eu trouxe Sazon porque eu não posso comer, né? Eu não posso ficar me infartando disso daqui, porque tem muito sódio, né? Porém, de vez em quando, minha mãe gosta de usar. Meu pai, ou quando eles fazem coisa assim de porco, aquelas coisas. Enfim. Então é bom ter em casa também. Esse aqui eu confesso que eu comprei realmente assim, porque olha, dá uma preguiça cortar e descascar beterraba. Então eu optei pela praticidade. Muito legal, né? A vaco. Me contem, né? Se vocês gostam aí de assistir, de ver as comprinhas assim. Na verdade, gente, isso daí foi coisa só pra semana. Que eu, na verdade, eu tava precisando ali de uns legumes, uns verduras e deu vontade de comer um peixe. E aí nisso eu fui inventando moda, entendeu? Mas é coisa tipo assim, pra semana. No máximo 15 dias. Não, o legume não vai durar nada, né? O legume e verdura não vai durar nada. Mas enfim. Então, e só isso aí deu quase 300 reais. Então me conta aí se tá tudo assim, o olho do catingoso aí no lugar onde vocês moram também. Não sei o que eu estou fazendo, porém, eu coloquei os filetes. Lavei e temperei, tá? Coloquei alguns temperos aqui, pimenta e tal. Os aqui tem tomate, azeitona, temperinho verde, pimentão. E eu cozinhei também umas batatas, tá? Que eu vou colocar tudo no forno, tá? Meu Deus, não sei o que eu tô fazendo, mas tomara que dê bom. Estou de volta, amigos. Estava finalizando um vídeo de resenha que eu tenho gravado muitas resenhas pra vocês. Caso vocês não estejam assistindo, estão perdendo. Porque eu tô fazendo, assim, muito vídeo de cabelo, muito de uns kits que eu comprei. Enfim, capilares. E aí sempre tem um comentário. Ai, saudade do Projeto Rapunzel. Também tô com saudade do Projeto Rapunzel. Porém, no momento eu não tenho, assim, nenhum cronograma pra voltar com o Projeto Rapunzel, digamos assim. Porém, é óbvio que todos esses kits que eu estou testando no meu cabelo, que eu tô trazendo aqui as resenhas pra vocês, eles fazem parte do meu cronograma capilar. Ou seja, se meu cabelo tá maravilhoso, divino e crescendo bem, saudável, bonito e afins, né? Ou seja, vocês têm que aproveitar as dicas de todos esses kits baratésimos que eu tô mostrando aí pra vocês. pra vocês também cuidarem do cabelo de vocês, acrescentarem ao cronograma capilar e ajudar aí, auxiliar no crescimento capilar do teu cabelinho, meu bem. Eu já tô aqui caindo de sono, né? Eu nunca tinha feito essa receita, né, do peixe. Eu mostrei aí mais ou menos pra vocês, comi lá rapidinho. Eu tinha comido também já um pouquinho de caldo de ervilha, que eu já comentei com vocês que lentilha e ervilha não podem faltar aqui em casa, porque de vez em sempre eu tô fazendo sopa de ervilha, que minha sopa de ervilha, ó... Muito boa! E tem também o meu caldo de ervilha, que é muito gostoso também, que eu faço bem rapidinho, então assim, pra aquele diazinho, pacto, que é ali uma coisinha rápida, gostosinha, um caldinho quentinho, no friozinho, maravilhoso. Friozinho só não, porque eu como no calor, no frio, que fô, que eu amo! Mas vamos lá, a receita do peixe, na verdade, eu fiz ali da minha cabeça, porque eu não vi em nenhum lugar, assim, essa receita específica. Óbvio que eu já vi peixe no forno ao molho branco, né? Mas aí eu peguei ali, coloquei os ingredientes que eu tinha, que eu achei que iam dar certo, coloquei e ficou muito gostoso, na verdade, não sobrou mais nada, entendeu? Que eu fiz aquilo tudo ali, que eu mostrei pra vocês, eu temperei o peixe, coloquei molho branco, coloquei também um creme de leite pra dar uma vazão, porque o que acontece, eu só comprei um... dessa vez eu só comprei um molho, eu achei que eu tinha... que tinham vindo dois, eu só peguei um, enfim. E eu, na verdade, eu nem tava na intenção de fazer o molho branco com o peixe, aí aqui, quando eu cheguei em casa, eu falei, ah cara, eu vou usar esse molho branco pra colocar o peixe lá no forno e tal, e não sei o quê. E aí, temperei o peixe, coloquei aqueles leguminhos que eu mostrei pra vocês, coloquei o molho branco, um pouco de creme de leite, pá, coloquei no forno e ficou, ó... Divino! Primeiramente que eu fiz, que eu nunca tinha feito, assim, peixe, digamos assim, né? Ficou muito gostoso, eu só comi o peixe, né, no caso, no forno com os legumes, com as verduras e tal, porque eu não tô comendo arroz, esse mês eu não tô comendo arroz, então eu só comi realmente o peixe, e eu já tinha comido também um pouquinho de caldo de ervilha, então, enfim, então essa foi a minha janta. Então é isso, amigos, eu vou fazer um chazinho, ou comer uma frutinha antes de deitar, vou ler um livro também antes, vou ler um pouquinho, e depois eu vou amimir, amimir, porque eu estou cansada, eu tenho vídeo pra editar também, mas não vou fazer isso hoje, vou editar vídeo amanhã, e por hora é isso, Brasil! Olá, amigos, estou de volta, estava aqui fazendo meu skincare, entendeu? E eu vou pintar minhas unhas, eu já tirei a cutícula, eu tô tentando tirar, assim, menos, sabe, cutícula, mas eu não consigo ficar sem tirar a cutícula, eu tenho que tirar, tipo assim, porque antes eu cavacava muito, aí eu já vi tanta gente falando tanta coisa, que é tipo assim, ai, é bom deixar pra proteger e tal, mas eu não consigo, e ainda com esse negócio de covid e essas coisas, eu queria tentar deixar um pouquinho, eu tô mantendo minha unha assim, menorzinha, sabe, bem jovem, senhora, e aí eu vou pegar uma listinha, e o que acontece, na verdade, eu tava evitando, pra ser bem sincera, eu tava evitando até de pintar a unha, porque... até de esmaltar as unhas, no caso, porque com essa passação de álcool, 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 acaba com esmalte, cara, e aí, é um saco, né, você pinta hoje, mas o teu esmalte tá todo cagado, ó, purinho, eu falei, não, quer saber de uma coisa, eu tenho muito esmalte pra não ser usado, então eu falei, agora saiu, eu vou tá metendo o outro, saiu, ou tá descachado, porque eu meto o outro, meto o outro por cima, e é isso, não sei que esmalte que eu vou usar, como eu já comentei, eu vou passar uma basezinha, e vou procurar algum esmalte que eu não tenha usado, né, pra diferenciar um cagadinho. Pra quem quiser saber qual foi o esmalte, tá aí... E olha, eu confesso que eu não tenho usado, assim, essas cores muito vibrantes, entendeu? Eu tenho, assim, no momento eu tô gostando mais de usar, assim, nudes e tal, aquelas corzinhas mais cleans, pastéis, por entretanto, todavia, meu bem, como eu tô querendo, assim, gastar os esmaltes, entendeu? Aí eu peguei o primeiro... o primeiro que eu peguei ali, eu usei, e é isso, é um roxo cintilante, né? Apliquei um óleo secante, né, pra ajudar aqui, por isso que ele tá assim, e é isso, Brasil. Bom, amigos, eu vou finalizar o vlog por aqui, olha que fofinha, bem menquinha que ficou, eu tô gostando de usar também as unhas, assim, um pouquinho mais curtinhas, né, como eu já comentei, eu vou finalizar o vlog por aqui, eu espero que vocês deixem comentários, me dizendo aqui o que vocês acham, se vocês querem mais vlogs, assim, diários e tals, mais curtinhos, porém com mais frequência. Por enquanto, o diário da obra tá parado, pra quem, obviamente, for se perguntar aí. Tá parado porque nós colocamos a laje do segundo pavimento, como vocês viram, e aí tá naquele processo de cura, né, então a gente não pode tá mexendo em nada, a gente não pode tá embolsando uma parede porque tem as escoras na frente, entendeu? A gente não pode tá colocando logo o gesso porque ainda tá caindo água e tals, aquela coisa toda, enfim. Enfim, então eu espero que vocês tenham gostado muitíssimo desse vídeo e me peçam aqui muitos mais vlogs como esse por aqui, que aí eu vou tentar trazer mais vlogs diários. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!